Assunto, índios da tribo Vassu Cocal de Joaquim Gomes ganharam a oportunidade de ter uma profissão. Os homens estão aprendendo a atividade da apicultura e as mulheres corte e costura. Bolsas, camisetas, vestidos. O desfile traz peças confeccionadas pelas índias da aldeia Vassu Cocal do município de Joaquim Gomes. A proposta é pioneira no estado. 25 mulheres participaram de um curso de corte e costura promovido na tribo. Duas semanas de teoria e prática. Dona Maria conta que sempre quis trabalhar com moda e finalmente teve oportunidade. Sabia costurar. Essa também é uma blusinha para vestir em casa. Mas para chegar até agora eu não tinha chegado, mas agora eu cheguei, né? No desfile, roupas próprias para lidar com as colmeias. Parte de outro projeto da comunidade, o apiário. Vários índios da tribo se dedicam ao cultivo e à extração de mel. Seu Carlos coordena o trabalho que, segundo ele, melhora a cada dia. Para que a apicultura seja a nossa fonte de renda principal e que a gente faça da apicultura a atividade do nosso dia a dia. As abelhas se tornaram parte da comunidade. A abelha é responsável, em primeiro lugar, por 70% da polinização, faz o trabalho de fiscalização, né? Que ela inibe, assim, as ações das pessoas que gostam de agredir o meio ambiente e fornece o mel, uma alimentação de qualidade e dinheiro para nós, é claro, né? Edmilson agora é apicultor. Ele conta que se apaixonou pela atividade. Eu sinto uma pessoa melhor porque eu não tinha renda, hoje eu tenho, pouco, mas tenho, né? E faz com que eu saísse do serviço pesado e hoje estou no maneiro, só fazendo o manejo da caixa e criando uma abelha. Os projetos já existem na aldeia há quatro anos, mas há um ano e meio eles vêm crescendo com beneficiamento feito pela própria comunidade. Cresceu tanto que ganhou investimento e está sendo ampliado. A gente está construindo a Casa do Mel para que isso seja um diferencial do produto no mercado, porque ele vai chegar no mercado já com um rótulo, porque ele está sendo extratado não numa área inadequada, ele está sendo extratado na sala de mel, construído especificamente para isso. Para a FUNAI, um novo horizonte que pode servir de referência para outras aldeias. O de corte e costura é um trabalho pioneiro no estado, o curso de apicultura já está sendo destaque nacional no Brasil inteiro. As comunidades do Brasil inteiro já ligam na coordenação regional daqui de Maceió, querendo saber mais sobre esse projeto, serve para proteger o meio ambiente, essas abelhas aí, entendeu? Então é uma coisa, um trabalho fundamental para a comunidade.